Aqui, do posto de comando do Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora em que vivemos seja atrizmente assinalada por qualquer acidente pessoal. Para que o apelamos para o bom senso dos comandos das forças neutralizadas no sentido de serem evitados qualquer confronto com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderá conduzir a sérios prodígios individuais que eluteriam e criariam divisões entre os portugueses, o que há de evitar a todo custo. Não obstante a expressão preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português. Apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica esperando a sua coerência aos hospitais a fim de prestar a sua eventual calaboração que se deseja. Sinceramente desnecessária.